Para comemorar o Dia Nacional do Idoso, que é celebrado no dia 1º de outubro, o Centro de Convivência da Melhor Idade de Santana de Parnaíba promoveu a exposição Essências da Vida. O Centro de Convivência do Idoso de Santana de Parnaíba oferece uma série de atividades para a população da terceira idade. Essa preocupação começou lá atrás com o nosso sempre prefeito Elvis César, que inaugurou um Centro de Convivência do Idoso moderno, com academia, com piscina semiolímpica, sala multiuso para dança, para diversas atividades. E o prefeito Marcos Tonho vem continuando esse trabalho com muito afinco e com muito amor. Então é essa a preocupação dos nossos governantes, cuidar do nosso idoso. E em comemoração ao Dia do Idoso, Santana de Parnaíba promoveu um dia especial. Vai ser um dia repleto de atividades, palestra, um almoço maravilhoso, para esses idosos que muito fizeram e muito fazem pela nossa cidade. Então nada mais justo do que esse dia que o nosso prefeito Marcos Tonho está proporcionando para os nossos idosos, que merece e merece muito. O objetivo, nesta terceira amostra de arte em tela, era trazer aos visitantes a reflexão. Qual o quadro que define a essência da sua vida? E para isso, os alunos do curso de pintura retrataram suas reflexões emocionais, sociais e espirituais. Os quadros são pintados pelos idosos, tem o professor de artes, onde ensina como as técnicas de pintura, e todos os quadros aqui assinados e pintados pelos nossos idosos no nosso centro de convivência. É um orgulho muito grande. Olha cada quadro lindo, são artistas. Olha cada quadro lindo, são artistas.